Na manhã desta terça-feira, o bairro Alvorada, em Guaiães, militares da PM abordaram dois indivíduos em uma Kombi com placas de Sabinópolis. Ao serem questionados sobre a procedência do veículo, eles não souberam informar quem seria o dono. Após contato com a polícia em Sabinópolis, cidade vizinha a Guaiães, os PMs conseguiram encontrar o dono que ainda não tinha o conhecimento que o veículo dele havia sido furtado. Com os suspeitos, também foram encontrados diversos materiais, provavelmente de um salão de beleza. Essa ocorrência deu continuidade. Os militares localizaram um carro de passeio que estava tombado e dentro dele havia duas máquinas de cartão de crédito. A dona do salão de beleza também não havia percebido que os materiais haviam sido subtraídos do estabelecimento. Os suspeitos foram presos e conduzidos para a delegacia de polícia civil.